Tô doido de novo Ai, vou me pingar no peito, fazer um negócio Eu quero essa menina de novo nos meus braços Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Ai! Tô doido de novo Ai, meia, meia Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Ela quer voltar pra mim, tá chorando, apaixonada É o jeito que ela deixou ela virar Nós somos dois sem vergonha, somos dois escarados Ninguém tem nada com isso Nós somos dois apaixonados Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Ai! Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Ela quer voltar pra mim, tá chorando, apaixonada A raio de novo, de novo, tô doidão Nós somos dois sem vergonha, somos dois escarados Ninguém tem nada com isso Nós somos dois apaixonados Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, de novo, tô doidão A causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, tô doidão O causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, de novo, tô doidão O causa dessa menina que fechou meu coração Tô doido de novo, é o nome dessa moda nova